Fala pessoal, beleza? O Ciano Leite com mais um super vídeo pra vocês e dessa vez eu vou mostrar aqui nessa obra quatro pré-instalações que a gente vai começar, dar o início aí e eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Aqui no primeiro quarto nós vamos fazer a pré pra colocar um 9 mil BTUs, vai ficar aqui em cima da janela, a gente vai rasgar pra baixo o dreno e aqui nesse outro ambiente, mais um 9 mil em cima da janela, a gente vai rasgar pra baixo o dreno e aqui pra cima do telhado a linha. Aqui no quarto tá bem escuro, mas nessa parede a gente vai colocar mais uma pré pra um 9 mil. E aqui nesse ambiente onde é a sala vai ser um 12 mil BTUs, a tubulação a gente vai rasgar, passar pra cima pra instalar o ar em cima do telhado. Bom, aqui eu vou mostrar as caixinhas, as pré que a gente vai usar, essa aqui é pra 1824, a gente não vai usar aqui, tem um cliente que não quis colocar na sala 1824, colocar um 12, então a gente vai usar essas aqui, caixinha de 9 a 12, caixinha da Polar, muito legal essas caixinhas, a gente tem várias configurações que a gente pode fazer com ela, aqui a gente pode mandar o dreno cortar e mandar ele reto ou mandar pra barra, tem resistência, pode usar o dreno, aqui a gente pode colocar desse lado, pra o dreno sair pra um lado, ou pra esse outro, muito legal essas caixinhas, aí tem a... Bom pessoal, aqui ó, eu desenhei... E como vai ficar o ar? O espaço total do ar, meio centralizado, aqui lá em cima 15 a 20 centímetros da laje, o meio eu dividi a janela aqui para que ele fique bem no meio, aqui onde sai a tubulação do ar, entra na caixinha, aqui eu desenhei para rasgar, o dreno sai na lateral, tubulação lateral saindo para cima da laje, e olha só a caixinha, vai ficar dessa maneira, ela tem que ficar nessa posição para que o ar sempre fique centralizado aonde você quer, no caso aqui é a janela. Bom, aqui no quarto do casal nós vamos colocar o aparelho nessa parede, na cabeceira da cama, eu já até desenhei como vai ficar, e o pessoal aí vai abrir a alvenaria para passar a tubulação. Bom, aqui ó, o pessoal já está rasgando aí a parede, o antecedor, opa, e aí ó, como está ficando? E aí pessoal, o material já chegou na obra, anticópio, ferramenta que está descendo também, e aí vai mostrar aí como ficou a abertura aí na alvenaria. Esse quarto casal, o pessoal já rasgou, já está mais ou menos para você ter uma ideia de como vai ficar, o dreno sai na lateral, e aqui nesse outro quarto, está mesmo no mesmo padrão, o dreno sempre para o lado, subindo para a laje, e a população, vou mostrar aqui lá de fora, a gente vai descer o dreno lateral, lá de fora, e aqui no outro quarto, ficou do mesmo jeito, dreno lateral, subindo tubos, e lembrando aí para você, entrou na obra, tubulação fechada nas pontas, para não entrar sujeira, e ocasionar problema no futuro aí. Bom, aqui a gente está começando a dar, fazer a, seguimento para fazer a, isolação das tubulações, separadamente, aí já estou com a linha, esticada, a gente vai, fazer o procedimento, e já volto aí para mostrar para você. Bom, aí a linha é isolada, agora aqui na ponta onde o escape vai entrar para a evaporadora, eu vou prender ele, amarrar, para a gente poder enfiar dentro das caixinhas. Bom pessoal, estou aqui em cima do telhado, para que a gente possa passar essa primeira linha do quarto, olha como ficou o buraco, passando para cima da laje, deu trabalho para furar, mas é assim mesmo, faz parte, eu tive que quebrar um pedacinho da madeira, para poder passar essa linha também. Deixa eu passar ela aqui, vou passar mais ou menos aí um metro para dentro, para a gente pegar lá embaixo ela. Cuidado para não rasgar o material aí na hora de passar, descer lá embaixo. Bom pessoal, e aqui é a linha que a gente passou lá de cima do telhado, aí eu vou usar essa caixinha que eu já recortei, vou aqui moldar, moldar ela aqui dentro desse vão, enfiar na caixinha, já coloquei a linha no lugar certinho onde vai ficar, caixinha já tudo preparada na linha, amarrei ela aqui, está descendo com condolite, para futuramente se eu precisar, o KPP que passa aqui dentro, que der pau, eu posso passar um KPP por fora. Eu ainda vou dar uma amarrada aqui com ferro, passar a tubulação do dreno, olha como está ficando top essa prévia. Bom, olha lá a primeira linha que a gente passou, e aqui a gente está passando a segunda, vai ser do mesmo jeitinho daquela primeira lá. Bom, aqui pessoal, eu terminei a segunda linha, primeira e segunda, agora a gente vai aqui para a terceira, daquele quarto de casal onde vai ficar na cabeceira, é essa linha aqui, já passei ela para dentro da, por cima da laje, baixo do telhado, buraco está ali, vai sair aqui, e o ar vai ficar nessa posição, junto com o ar da sala, com linha já passada lá para baixo, dentro do quarto, olha como ficou, vai para o baixo aí, e aqui embaixo, ficou dessa maneira, ficou bem fixada, caixinha, foi só para botar a alvenaria, vai ficar nessa posição, no nível, botei essa cinta, o dreno vai ser para a lateral, fixei com essa cinta, para ela não movimentar. Bom, aí a gente usou o nosso enril, para fazer o furo com a serra copa, e passar a tubulação, telha colocada, aí a gente vai partir para a vedação, olha como ficou, a máquina vai ficar nessa posição, bom, aqui eu já terminei a terceira pré, e agora eu vou mostrar lá embaixo, na sala, como ficou a pré da sala, aqui a pré da sala, ela vai sair em cima da laje, para sair em cima do telhado, pela telha, a gente passou aqui por trás, usando tubulação de meia e de um quarto, travei ela aqui, vou sair com o dreno, para rasgar para baixo, ficou bem travada essa pré, muito top com essa instalação, bom, aí nessa linha eu soldei as pontas, porque essa pré não vai ter instalação agora, só para futuro, então já vamos evitar problema, bom pessoal, essa pré aqui é a pré da sala, a gente vai fazer ela sair, em cima aqui, furando a telha, vou mostrar aqui mais de longe, vai sair furando a telha, e vai ficar naquela posição do lado, daquela pré que já está em cima do telhado, bom pessoal, aqui agora a gente, só vai esperar o pessoal fazer o acabamento, passar a alvenaria, descer com o dreno, aqui que foi dessa maneira, aqui no quarto de trás, o dreno vai vir aqui para fora, já rasgou, aqui, já rasgaram o dreno, ele vai vir aqui nessa, acumulação fluvial, e aqui atrás, aí, ó, dreninha aí atrás, e é isso aí pessoal, agora, no próximo vídeo aí, a gente volta, colocando os aparelhos, beleza? Até a próxima!